Música Diretiva da missão ativa, está na hora Vamos, vamos Baixa confirmada Tomamos a liderança Baixa confirmada Baixa confirmada Baixa confirmada Baixa confirmada Recarregando Baixa confirmada Baixa confirmada Versace orbital em espera Baixa confirmada Baixa confirmada Baixa confirmada Baixa confirmada Baixa confirmada Baixa confirmada Sem munição A aeronave vetou aliada a caminho Um homem está sobre sua posição, procurando por ameaças. Boa investida, aguarde avaliação. Muito bem, uma baixa. Bom disparo, novo ataque imediato aprovado. Boa investida, duas baixas. Vante aliado a caminho. Muito bem, alvos destruídos. Dois confirmados. Vante caçador aliado despachado. Boa investida, aguarde avaliação. Temos posição para lightning strike, ataque a caminho. Load Star a caminho. Reaper pronto para perseguir alvos de oportunidade. Rifle. Transmitir o cronograma atualizado para COC. Rifle. Reaper pronto para perseguir alvos de oportunidade. Míssele disparado. Rifle disparado. Vante aliado a caminho. Temos posição para lightning strike, ataque a caminho. Transmitir o cronograma atualizado para COC. Míssele disparado. Versace orbital aliado no ar. Temos posição para lightning strike, ataque a caminho. Temos posição para lightning strike, ataque a caminho. Vante caçador despachado. Vante a caminho. Vante a caminho. Lightning strike aliado a caminho. Dragon fire. Despachado. Versace orbital aguardando ordens. Versace orbital aliado no ar. Vante caçador despachado. Ameaça eliminada. Arma fora. Cobertura. Tem fé. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Aviso, vante inimigo a caminho AGR a caminho A aeronave VTOL a caminho AGR está sob sua posição, procurando por ameaças Um disparo Duas baixas Muito bem, alvos destruídos Uma baixa Vante aliado a caminho Vem, alvos destruídos Vem, alvos destruídos Vem, alvos destruídos Loadstar aliado a caminho Pronto para perseguir alvos de oportunidade Rifle Vante aliado a caminho Vante aliado a caminho Míssil disparado AGR aliado a caminho Ele identificou vários inimigos combatentes Missão quase completa Não desista agora Rifle Vem, alvos destruídos Temos posição para Lightning Strike Ataque a caminho MQ-27 MQ-27 Dragonfire Aliado despachado MQ-27 Dragonfire MQ-27 Dragonfire Ajustando Vante a caminho MQ-27 Dragonfire MQ-27 Dragonfire MQ-27 Dragonfire MQ-27 Dragonfire Causou dor Hora de receber Obrigado.